Você também gosta de conhecer obras que são pouquíssimo comentadas? Então se sim, continue assistindo esse vídeo porque eu vou te indicar duas obras maravilhosas que vale muito a pena dar uma chance. Os dois livros que eu vou indicar nesse vídeo são livros que fazem parte de uma duologia. Apesar de cada um apresentar personagens diferentes, eles ainda assim têm uma conexão entre si. São dois livros jovem e adultos, ou seja, livros para mais de 14 anos. E são obras assim que me encantaram de uma forma única e traz toda uma premissa muito além dessas de adolescência. Eles possuem todo um contexto por trás. E a primeira obra é Aos Perdidos com Amor. Aqui a gente vai conhecer a Juliette que perdeu a sua mãe e ela continua escrevendo cartas como se sua mãe ainda estivesse viva. Só que agora ela deixa essas cartas no cemitério e é a única maneira que ela encontrou de libertar esses sentimentos e até mesmo para não se perder de si mesma. Por outro lado, a gente vai conhecer o Declan, que ele é aquele típico adolescente rebelde, sabe? Apesar da sua aparência durona e de não ter muitos amigos, ele se sente completamente perdido. Então, enquanto ele cumpre uma pena de serviço comunitário no cemitério, os fantasmas do seu passado sempre aparecem para assombrá-lo de alguma maneira. E é no seu trabalho que o Declan encontra uma carta em um túmulo, meio desconcertado, mas ele acaba lendo o conteúdo dessa carta e acaba sentindo toda a dor presente ali naquelas palavras. Porque tudo que está escrito ali é exatamente como ele também se sente. Mesmo sem conhecê-la, mesmo sem saber quem é que escreveu tudo aquilo, ele decide responder essa carta. E é através dessa resposta dessa carta que as coisas começam a acontecer. Eles não se conhecem, não falam o seu verdadeiro nome em nenhum momento, mas compartilham da mesma dor. O que eles não esperam é que eles estão mais próximos do que imaginam. Eu amei esse livro, porque eu sempre fui apaixonada por livros que apresentam essa troca de cartas, e-mails e tudo mais. E quando eu vi que essa obra iria ter isso, já percebi o grande potencial da mesma e a chance que eu poderia gostar e muito. Dito e feito, o livro me conquistou logo de cara. E além de apresentar toda essa trama intensa, é uma obra cheia de descobertas e narrada no ponto de vista de ambos os personagens. Ou seja, a gente consegue entender perfeitamente o passado de cada um deles e a dor que cada um carrega. Juliette é uma personagem que carrega tanta dor e até mesmo se culpa em alguns momentos. E a gente consegue sentir todas essas emoções ao decorrer de cada capítulo. Assim como o Declan. Apesar da culpa que ele carrega, ele é um personagem que consegue conquistar muito, principalmente na forma de se expressar através das cartas. E cada capítulo ele começa com essa troca de cartas, onde cada personagem coloca os seus sentimentos, os dramas familiares, como se sentem perdidos e a dificuldade de encontrarem o seu lugar no mundo. E aí depois dessa troca de e-mails, no começo de cada capítulo, a gente vê a vida real deles, onde percebemos como tudo pode ser cruel. Como as pessoas podem te julgar sem te conhecer e podem fazer suposições da sua vida. Então com uma leitura fluida, instigante, que é o mesmo tempo viciante, com cartas, segredos e um encontro arrebatador, vamos ficando completamente envolvidos com os personagens e com a trama de Aos Perdidos com Amor. Esse é aquele típico livro que te prende, que te emociona, e tudo que a gente deseja é descobrir o final da história pra saber como tudo vai acabar. O segundo livro é mais do que palavras podem dizer. Como eu falei, ele é como uma continuação Aos Perdidos com Amor. Mas se você quiser ler de forma independente, também não tem problema. E aqui a gente vai conhecer o Hav, que está lutando com os traumas do seu passado. Apesar de ter enfrentado momentos difíceis em sua infância, ele encontrou a paz e o amor em seus pais adotivos. Sua vida melhorou completamente e ele sente que finalmente encontrou uma família. Porém, quando uma carta de seu pai biológico chega, todas as memórias horríveis e violentas da infância retornam em sua mente. Por outro lado, a gente vai conhecer a Emma, uma adolescente completamente inteligente, onde criou códigos para o seu próprio jogo. Seu pai é programador e isso a inspirou em seguir em frente com o seu sonho, mesmo com a sua mãe não a apoiando de forma alguma. Porém, o que ela não esperava é que ela fosse sofrer assédio de um anônimo, e isso começou a afetar completamente a sua vida, assim como o inesperado divórcio de seus pais. Apesar da diferença entre esses dois personagens, Ev e Emma acabam se esbarrando por um acaso, em um momento de esfriar a cabeça. Nesse encontro, eles vão perceber que apesar dos problemas diferentes, eles têm muito em comum. Aos poucos, essa conexão vai ficando ainda mais forte, e até mesmo a confiança será colocada em jogo. E eles vão acabar percebendo que as respostas que eles procuram estão bem ali, um no outro. Mas o que palavras podem dizer é aquele livro que emociona e toca profundamente o coração. Nós conhecemos dois personagens que estão fragmentados, enfrentando diversos problemas em suas vidas, tentando lidar com tudo da melhor forma possível, e ainda assim conseguem se conectar, criar um vínculo e encontrar respostas que tanto precisavam um no outro. E tudo isso me deixou completamente envolvida nessa história. Além de retratar tudo isso, a autora também abordou temas importantes e delicados ao longo da narrativa, começando com um assédio virtual. Isso é algo que infelizmente acontece, mas vale ressaltar que é crime. E vendo isso retratado através de um livro, me deixou aflita junto com a personagem. Em muitos momentos, eu senti a angústia dela e o desespero para se livrar disso tudo. A autora também mostrou a importância da família para que não haja uma desconstrução na personalidade. A família é a base de tudo, e são com eles que devemos ficar seguros, sentir a força para encarar todos os medos e anseios do passado. E apesar dos traumas de Heavy, ele conseguiu encontrar isso em uma família. O que eu achei, assim, maravilhoso. E além de todas essas questões marcantes, a autora também mostrou as emoções e descobertas do primeiro amor. E com uma narrativa em primeira pessoa, intercalada no ponto de vista de ambos os personagens. Mas o que palavras podem dizer apresenta uma grande reviravolta, deixando o leitor ainda mais dedrado nos acontecimentos, e até mesmo de tirar o fôlego nas últimas páginas. É um livro com uma história cativante, repletas de luta, superação e amor. E como eu falei, esse livro, ele é o segundo de Aos Perdidos com o Amor, mas ambos podem ser lindos de forma independente, porque aqui a gente conhece esses dois personagens, mas de uma forma mais sutil. E aqui a gente realmente conhece a história deles. Então, assim, se você quiser ler um ou ler outro, não tem problema. Eles são uma continuação, mas eles não se completam de alguma forma. Mas é isso, leitores. Espero que vocês tenham gostado de conhecer essas duas obras, jovem e adulto. São obras que realmente me conquistaram muito. Eu dei cinco estrelas para ambas as obras, porque são obras que marcam muito, que cativam a atenção do leitor, que mostram uma jornada muito além daqueles problemas juvenis que a gente conhece em todas as obras. Então, a forma como a autora trouxe todos esses elementos, se conectando de alguma forma, me deixou completamente apaixonada pelas tramas e também por sua escrita. Se você já leu alguma dessas obras, deixa aqui nos comentários. Se ainda não leu, o link de cada uma delas está aqui na descrição desse vídeo. E por fim, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Nos vemos no próximo vídeo. Beijos! E aí E aí